Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo a entrevista coletiva do ministro da educação, Aloysio Mercadante. Ele vai dar dados inéditos sobre o ensino nacional, sobre o exame do nacional do ensino médio e também sobre o SISU. Vamos acompanhar. Nosso presidente do INEP, Luiz Cláudio, nosso secretário executivo, Jesus Aldo, secretário da nossa Secretaria da SISU de Educação Superior, nós vamos fazer aí alguns esclarecimentos em relação especialmente ao SISU de 2016. Vamos lá então. Esse aí é o perfil das notas de ciências humanas. Vocês vejam que a gente não pode comparar a média de uma nota para outra porque tem oscilações de um ano para o outro, mas vocês vejam que é uma distribuição bastante padrão. No caso das ciências da natureza, vocês vejam que o lado esquerdo é mais uma retona e o lado das melhores notas é uma curva mais prolongada, o que significa que tem gente que tem um desempenho bem superior, um pouco diferente do padrão da curva das ciências humanas. Próximo. No caso de linguagens e códigos, também a distribuição é bastante homogênea. Agora, vocês vejam em matemática e suas tecnologias que é bem mais alongada a curva. Nós tivemos, inclusive, esse ano, 13 estudantes que gabaritaram, acertaram todas as questões e tiveram mais de mil pontos, o que é um grande, eu diria, nós devemos ter um grande reconhecimento por esse desempenho, que é um fato, eu diria, provavelmente inédito na história do Enem. Gabaritar e ter uma nota acima de mil, porque a metodologia de cálculo é esta. E a curva esquerda, vocês vejam que tem muita gente que sabe muito pouco. Então, a matemática vem melhorando muito, especialmente captando as pessoas que têm um excelente desempenho. É uma curva bem mais prolongada quando a gente olha a evolução. Então, são características gerais, só para vocês terem um pouco aí, isso aí é mais o pessoal acadêmico, que vai agora se debruçar e estudar esse assunto. Próximo. Olhando as notas, a proficiência dos participantes, em ciências humanas e suas tecnologias, o desempenho mínimo foi 314,3 pontos. O desempenho máximo, 850,6. E a média, 558,1. Ciências da natureza e suas tecnologias, 334,3 de mínima, 875,2 de máxima e 478,8 de média. Linguagens e códigos e suas tecnologias, a mínima 302, a máxima 825,8 e a média 505,3. Matemática e suas tecnologias, 280,2 o mínimo, 1.008,3, porque são esses 13 casos, nota máxima, acima dos mil pontos, e média total, 467,9. Então, para vocês terem uma ideia, mais ou menos, de mínimas e máximas, o que é que aconteceu neste Enem de 2015. Próximo. Na nota da redação, a distribuição é essa. 53.032 tiveram nota zero, depois 134.000 até 300 pontos, 703.000 até, entre 300 e 400, 1.374.400 e 500, 1.987.251, entre 500 e 1 e 600 pontos, 800.804, entre 600 e 1 e 700 pontos, 401.899, entre 701 e 800 pontos, 128.276, entre 801 e 900, 46.470, em 901 e 999, e 104 redações tiraram nota mil. Então, ali na nota zero, são várias as razões, fuga ao tema, copiou simplesmente o texto, não teve o número de linhas necessários, enfim, são várias possibilidades. Agora, também, vocês vejam que nós tivemos aí quase 2 milhões de participantes com nota entre 500 e 600 e 1.400.000, mais ou menos, acima de 600 pontos, o que é um desempenho bastante razoável em termos da redação. Queria aproveitar a redação e falar de um tema, eu vou depois distribuir e pedir para vocês atenção sobre essa questão. Nós tivemos algumas dezenas de redações em que as mulheres participantes descreviam cenas de assédio, de violência, em que elas foram vítimas ou testemunha. Evidente, como se trata de uma redação, nós não sabemos que necessariamente aquele texto é um depoimento, mas eu diria que os nossos especialistas que leram tudo indica que sim, que é um depoimento. Ela está descrevendo uma situação em que ela viveu. Por isso, como nós temos o sigilo das redações e o Inep respeitará essa regra, só quem pode divulgar a redação é a pessoa que fez a redação. Nós não divulgamos, não expomos a redação de quem quer que seja. nós consultamos o Ministério Público, a Secretaria Nacional de Mulheres, para nós vermos que providências nós poderíamos tomar em relação a essas redações. Nós temos, primeiro no Brasil, uma central de atendimento da mulher. No ano passado, em 2015, foram 634.862 atendimentos. Ou seja, 634.862 mulheres ligaram para o número 180. E o número 180 atende esses casos. Ela pode ligar, ela vai ser atendida, vai ser orientada. Além disso, nós vamos distribuir para vocês o acesso ao site da Secretaria de Políticas para as Mulheres, que tem lá todo um conjunto de possibilidades de atendimento, de proteção à mulher, de assistência psicológica, assistência jurídica, de apoio policial, de afastar do agressor. Quer dizer, todas as medidas prudenciais estão ali disponíveis. E também da Procordaria Federal de Direitos Humanos por meio da sala de atendimento do cidadão do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal também tem um telefone que é o 061-3105-6001 e um portal em que essas mulheres e outras mulheres que estão nos ouvindo tomem a iniciativa e o Estado brasileiro tem uma série de instrumentos de proteção. O tema da redação acho que foi um tema muito importante para o Brasil. Não só para todos os participantes do Enem, nós estamos falando de milhões de pessoas que refletiram sobre por que que persiste a violência contra a mulher no Brasil, mas também é uma oportunidade para a gente reforçar as ações contra a violência, proteger essas mulheres que muitas vezes estão acuadas dentro de casa, que mesmo nessas redações às vezes são as pessoas próximas, marido, namorado, padrasto, alguém próximo que mantém ou que ela assistiu ou foi vítima desse tipo de agressão, inclusive de assédio sexual. Portanto, nós estamos fazendo aqui um apelo e um alerta e nos colocando inteiramente à disposição delas e qualquer outra mulher através desse serviço. Nós vamos colocar essas informações no portal do MEC, no portal do INEP e esperamos que isso também ajude nessa campanha. A redação faz parte disso, que o Brasil supere essa tragédia que é essa covardia da violência contra as mulheres. Próximo. Vamos entrar agora no SISU. SISU, nós tivemos 131 instituições participantes. Vocês veem que de 2010 para cá tivemos um crescimento de 157% da adesão das instituições públicas ao sistema SISU. Próximo. Então, são 60 universidades federais, 40 institutos federais, uma faculdade federal, que é a do IBGE, e 30 instituições estaduais. Total, 101 federais, 30 estaduais que estão participando do SISU deste ano. Próxima. Tivemos um crescimento do número de cursos. Nós estamos com 6.323 cursos, um crescimento de 12,3% em relação ao ano passado. E de 2010 para cá, um crescimento espetacular, 379% de cursos que estão oferecendo as suas vagas através do SISU. Então, um crescimento de 12,3% na oferta de cursos. Próximo. também em relação às vagas. Vocês vejam, nós tivemos um crescimento de 10,9% das vagas do ano passado para cá, eram 205,514 vagas. Este ano, são 228,071 vagas. Então, nós tivemos um crescimento de 376% em termos do número de vagas ofertadas de 2010 para cá e de 10,9% do crescimento expressivo para a conjuntura que nós atravessamos do número de vagas ofertadas para o SISU deste ano. Cresce o número de cursos e crescem as vagas disponíveis. Próximo. Região Norte, 14,039 vagas. Região Nordeste, 90,110. Região Sudeste, 61,047. Região Sul, 35,656. Região Centro-Oeste, 27,219. Então, nós tivemos também um crescimento de 208% dos municípios. Vocês vejam que em 2010 eram 180 municípios, hoje são 555 municípios. É uma expansão grande em termos da interiorização da oferta de vagas da educação pública superior no Brasil. Cresceu de forma espetacular o número de matrículas e a interiorização com os novos campos que foram inaugurados e estão funcionando das universidades e dos institutos federais. Próximo. distribuição de vagas por universidade, por unidades da federação. Estão os mineiros aqui, Luiz Cláudio, trabalhando muito por isso. Primeiro, ele e o Chico, por essa razão. No segundo lugar, o Rio Grande do Sul, a Luísa da Mér, dedica inteiramente a essa tarefa e assim vamos. O Ceará, está o Gesualdo, que ele chegou só agora no MEC, mas logo, logo vai subir o ranking do Ceará. De qualquer forma, vocês vejam que está bastante bem distribuído, especialmente os estados mais carentes do Brasil, o Nordeste, onde tem o maior número de vagas. Ou seja, há uma política, ele tem 27% da população do Nordeste, só tem 13% do PIB. Faz todo sentido o Estado aumentar o número de vagas nessas regiões. No caso do Sudeste, também, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, há um número expressivo de vagas das universidades estaduais públicas. Então, a presença federal é menor, mas elas também estão entrando no Enem, no Sisu, e acho que no futuro teremos uma melhor expansão de vagas. Próximo. Aí, as dez maiores ofertantes, primeiro a Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Goiás, Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso, Alagoas, Sergipe, e a estadual do Piauí entra entre as dez primeiras. Piauí, esse ano, está com bastante destaque, inclusive, em relação à nota máxima de matemática, nós temos também lá o Piauí presente. Próximo. As vagas ofertadas, eu acho que dá para vocês terem uma boa avaliação do que aconteceu. Engenharia, a maior oferta, 35.064 vagas, e um crescimento de 2010 a 2016 de 28.434. Do ano passado para cá, 4.315 vagas. Depois vem pedagogia, administração, matemática, ciências biológicas, direito, química, física, agronomia, ciências contábeis, educação física, história, geografia e medicina. Você veja que em medicina nós já temos 4.497 vagas, nesses últimos cinco anos, crescimento de 3.912 vagas. Crescimento muito importante, já do ano passado para cá, 739, isso se deve especialmente a mais médicos que vem estimulando muito, é um compromisso de expansão, de ampliação de vagas. Então, a medicina cresceu 668,7% em relação a 2010 e cresceu 19,7% em relação a 2015. Então, uma forte expansão também da medicina que está a 14ª curso mais importante esses cursos de medicina e a engenharia em primeiro também é uma mudança muito relevante em termos de perfil da oferta de cursos. Próximo. Outra questão que nós queremos mostrar para vocês é isso, a ampla concorrência, 113.521 vagas, 49,8%, lei de cotas, 97.750, 42,9%, ações afirmativas, outras, por parte de universidades, como temos aqui na UNB, várias universidades têm políticas próprias, 16.800, 7,4%. Portanto, temos aí 228.071 vagas distribuídas dessa forma. Eu quero lembrar a vocês que nós temos mais de 2 milhões de vagas para os estudantes que vão entrar no ensino superior. Então, quando a gente discute cotas, nós estamos falando das universidades públicas, dando prioridade à escola pública. É um avanço importante, porque o resto do sistema também temos aí alguma contribuição, especialmente do FIES e do ProUni. Hoje, mais da metade, 51% aproximadamente das bolsas do ProUni e do FIES são negros. Não era assim na história do Brasil o acesso à universidade pública superior. Então, a lei de cotas eu acho que é um grande avanço para o Brasil. Próximo. aí, então, ampla concorrência como é que vem evoluindo, a lei de cotas como é que vem evoluindo ano a ano e, próxima, no caso das federais, vocês vejam, universidades, institutos, nós estamos cumprindo plenamente a lei de cotas. O prazo era agosto, mas praticamente quase todas as instituições já cumpriram nesse semestre o que era a lei de cotas que foi aprovada pelo Congresso Nacional e todas terão cumprido até o segundo semestre. Mais uma, eu vou apresentar depois dados mais detalhados sobre isso, mas eu queria mostrar mais uma informações agora sobre o SISU. Então, todos os estudantes que participaram do Enem 2015 e que tiveram nota diferente de zero na redação podem disputar suas vagas. O estudante pode escolher até duas opções. Ele pode olhar lá todo aquele mapa de 280 mil vagas e ele pode escolher até duas opções. A partir do segundo dia de inscrições, o SISU calcula e divulga a nota de corte para cada curso. Então, a partir do segundo dia, e foi uma coisa importante esse ano, nós colocamos as vagas antes da abertura da inscrição. Então, os alunos puderam dar uma olhada e ver mais ou menos qual é o contexto e desenhar a sua estratégia. Então, a partir do segundo dia, nós vamos dizer a nota de corte é essa aqui. Precisa ter mais do que isso para entrar, facilita a opção dos estudantes. Durante as inscrições, o estudante pode alterar suas opções de vaga quantas vezes desejar. Então, me lembro o último SISU, nós tivemos, eu não lembro, acho que, mas eu vejo o dado depois. Esse aqui também vai ser bem alto. De qualquer forma, o estudante pode ir mudando e até o último dia, até o último minuto, até o último segundo, ele pode fazer a sua opção, a sua estratégia. Próximo. As inscrições irão de 11 a 14 de janeiro de 2016. Então, isso aqui vale para esta semana, dias úteis, até 14 de janeiro à meia-noite. Meia-noite, meia-noite, encerra o período de inscrição. O resultado sai logo em seguida, dia 18 de janeiro. Ele tem que fazer a matrícula 22, 25 e 26 de janeiro. Se ele não fizer a matrícula, ele perde a vaga e a instituição e nós partimos para a lista de espera. Para manifestar interesse na lista de espera é 18 a 29 de janeiro. Ele tem que manifestar interesse e entrar na lista de espera. A convocação dos candidatos na lista de espera será a partir de 4 de fevereiro. Por último, então, Prouni, 19 a 21 de janeiro de 2016, fiéis, depois, quer dizer, assim que encerrar o nosso SISU, a gente começa já o Prouni. Aqueles que preenchem os critérios do Prouni podem solicitar uma bolsa do Prouni para uma instituição particular ou um financiamento do fiéis. Prouni, as inscrições vão de 19 a 22 e o Fies de 26 a 29. Então, a gente separa o período de inscrição para facilitar a vida dos estudantes. Primeiro o SISU, depois o Prouni e depois o Fies. esse aqui é um estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte que a média de desempenho em 2013 a 2015 dos cotistas. Nós vamos soltar para outras universidades, várias universidades estão fazendo um censo para todos os estudantes cotistas e não cotistas. Vocês vejam que a nota dos cotistas é ligeiramente melhor que os não cotistas, que é ampla concorrência. portanto, aquilo que era uma preocupação manifesta durante todo o debate que haveria uma queda na qualidade, a mesma coisa que aconteceu com o Prouni e que o Prouni se dizia que ia rebaixar a qualidade do ensino das instituições particulares. Não aconteceu isso, ao contrário, em média, o desempenho do Prounista é melhor do que os estudantes que não fizeram o Prouni. Aconteceu o mesmo, está acontecendo o mesmo com os cotistas. Em linhas gerais, nós já temos algumas universidades, nós divulgaremos vários outros estudos como esse, o desempenho de cotista e ampla concorrência e pedimos que todas as universidades façam isso para a gente ter um quadro censitário aluno por aluno tem sido próximo, mas ligeiramente superior já aos cotistas. Ou seja, são jovens que nunca tiveram uma oportunidade e quando tem, eles realmente têm um desempenho muito meritório. Eu até disse para vocês no último Enad, na última conversa que nós tivemos, o que mais me impressionou do Enad deste ano quando nós divulgamos os dados é que 35% dos estudantes do Enad, quanto eram? Eram 500 mil, não é? E na hora de 500 mil estudantes que tinham feito o Enad das áreas de concentração deste ano, era engenharia, arquitetura, licenciatura, pedagogia, enfim, eram várias áreas, 35% eram os primeiros da família que chegaram na educação, que concluíram a educação superior. A primeira pessoa da família que recebeu um título de educação superior. Então, essas políticas de ações afirmativas estão permitindo uma grande mobilidade e uma grande oportunidade para quem não necessariamente teve ao longo da vida. Bom, eu queria divulgar já os resultados do SISU neste momento que nós estamos conversando. 15 horas. Então, às 15 horas, quando nós começamos a nossa coletiva, nós tínhamos 872 mil 504 inscritos, ou seja, CPF único. Então, já se inscreveram no SISU 872 mil 504 participantes do Enem. 872 mil 504. Inscrições 1 milhão 676 mil porque ele pode inscrever em até duas opções. Então, inscrições 1 milhão 676 mil inscritos 872 mil 504. Nós estamos tendo uma média de 100 mil acessos por minuto no sistema. O Zé Guilherme está ali sorrindo porque o negócio está calmo por enquanto. Nós estamos atentos a qualquer dificuldade, vocês sempre também nos ajudam a apontar, nós vamos ali estar olhando o sistema para garantir porque é um acesso muito forte, muito substantivo. Era isso, gente, estou aberto às perguntas. Boa tarde, Natália, da Rádio CBN. Eu queria começar perguntando se, por acaso, vocês têm o número de redações de mulheres que relataram esses casos de agressão. Só para a gente ter noção do tamanho dessa ocorrência. Olha, o que nós temos das redações que mais mulheres trataram de uma forma não tão contundente, mas redações verdadeiramente muito contundentes, 55. Muito fortes no depoimento que sensibilizaram os corretores e alertaram o Inep. Ministro Mariana da Agência Brasil. O que nos levou a procurar o Ministério Público e ver todas essas providências que nós dissemos a vocês. Legal. Ministro, em relação às notas da redação, a gente viu que as notas zero caíram bastante, em relação ao ano passado, foram mais de 500 mil notas zero. Mas as notas mil também caíram um pouco, agora foram 104, no ano passado foram mais de 400. Teve algum novo critério, não sei, alguma mais rigidez na correção? Tem um fato na nota zero que é o seguinte, aqueles que não fizeram a redação aparecerão com zero, mas na realidade nós separamos, inclusive tem uma nota de rodapé na apresentação. Quer dizer, quem não fez, não fez. Nós estamos dizendo nota zero de quem fez e tirou zero. Essa é a diferença. Em relação à nota máxima, realmente houve aí uma redução, mas o perfil geral de desempenho é muito favorável, é muito, eu diria, a redação, eu acho que teve uma grande aceitação, foi muito bem recebida, e um número significativo de participantes teve uma excelente nota, acima de 500 pontos. Quase 2 milhões com 500, eu mostrei mais ou menos 1 milhão e 400 mil acima de 600 pontos. Então, acho que foi um bom perfil de desempenho. Outra coisa também que nós tivemos é o seguinte, os nossos avaliadores, corretores de redação que foram formados, tem toda uma tecnicalidade, aquelas cinco áreas de competência, são corretores cegos, quer dizer, um não sabe o que o outro está fazendo, e se a discrepância de nota em cada uma das áreas é mais de 20%, vai para um doutor. Se o doutor não alinha de um lado ou de outro, vai para uma banca de três doutores. Esse ano caiu muito a necessidade do terceiro corretor, o que mostra que é um pessoal que está mais experiente, que já vem fazendo correções, que tem sido muito bem formado e que a eficiência da correção está aumentando muito. Nos deu muita segurança a qualidade da correção. Desculpa. Em relação a... Não, até porque eu lembro que teve muita polêmica em relação ao tema, falando de doutrinação, vários casos de homens reclamando também, vários casos de machismo até pós-ENEM. Isso não refletiu na diminuição de nota mil, não, não é? A gente teve mais ocorrências de machismo ou coisa assim na redação? Eu acho que houve uma tentativa de crítica ideológica como se isso fosse uma questão ideológica. Isso é um fato. O Brasil é o quinto país do mundo em que há mais violência contra a mulher. Apesar da lei Maria da Penha, apesar de todo o esforço do Estado brasileiro, dos serviços que são prestados, da campanha, da consciência da mulher, ainda é um país que tem muita violência contra a mulher. Então, o que nós estamos discutindo é por que persistem essas condições. E nós precisamos discutir isso com transparência e tomar atitude. Eu acho que esse debate é muito bom, é muito oportuno para a sociedade brasileira. e eu acho que alguns covardes se escondem atrás desse tipo de argumento. Aqueles que são cúmplices com esse tipo de violência, de mulheres que são assediadas, estupradas, agredidas e acham que isso não é um tema relevante para a democracia, que venham ao público e expressem. Na educação, todo mundo pode dizer o que pensa. E nós achamos que esse é um tema muito relevante. O MEC ficou muito contente, muito... Parabenizamos a equipe do INEP pela escolha do tema e acho que é um tema que contribui para a cidadania, para avançar as práticas e para reconhecer os direitos da mulher. E mais, a redação não acabou. Nós estamos aqui dando para vocês os telefones, os portais, não só para as que escreveram as redações tratando esse assunto, mas aquelas que nem participaram do Enem e são vítimas de agressões, tomem uma atitude porque elas terão todo o apoio do Estado. Ministro, última coisinha. Só que a gente recebeu vários relatos de estudantes que tiveram problemas nesse final de semana para acessar a nota do Enem. Tem estudantes do Pará que estão relatando que ainda não conseguiram ter acesso, por motivos vários. Tem estudante, inclusive, que diz que entra no portal e aí vê uma nota. E quando ele entra de novo vê outra nota. Acho que esse é um dos problemas mais graves que a gente recebeu o relato. Como é que está essa questão do acesso à nota? Isso já foi estabilizado? Vocês estão recebendo muitos relatos de problema? Como é que está isso? Não. Nós fazemos auditoria para verificar. Ele pode entrar em contato imediatamente com o Inep e o Inep vai verificar se existe algum problema. Em geral, o que nós tivemos de problema, vocês divulgaram no primeiro momento que eram o número de sabatistas e pessoas que se autoproclamaram com déficit de atenção. No caso do déficit de atenção, eles obrigatoriamente precisam apresentar um laudo médico para aqueles que solicitaram uma hora a mais de exame. porque ele tem um benefício, ele tem um laudo médico, ele tem um déficit de atenção reconhecido por um médico assinado no laudo, ele terá direito a uma hora a mais. Agora, para ele ter a sua nota quando ele solicitou uma hora a mais, ele tem que ter apresentado o laudo médico. Se ele não apresentou o laudo médico, a nota dele está aguardando a apresentação desse laudo. E tudo isso já foi corrigido, está tudo disponível, está tudo... As informações foram prestadas a todos os participantes. Tanto que vocês não viram mais críticas em relação a isso. Qualquer caso, para nós, é muito importante, nós estamos atentos e buscaremos corrigir se houve algum problema. Mas nós não temos registro de nada significativo. Uma escala desse tamanho sempre você pode ter, mas nós não temos nesse momento. Oi, boa tarde, ministro Renata, Jornal Globo. O senhor falou da... Só para eu entender, a forma de divulgar o número de redações tonta zero, então mudou, esse ano. Esse ano ali é só quem fez, de fato, a redação e tirou zero. Exatamente. Naquele ano, naquele dado do ano passado, tem como a gente ter esse recorte também? Tem? Tem, a gente faz, solicita. Outra sugestão que eu vou fazer para vocês, sempre que for uma demanda específica, faça direto ao INEP, mas nós responderemos, não tem problema nenhum. Eu acho que é muito próximo a questão. Por exemplo, quem não foi no segundo dia de prova? Tirou zero na redação. E nas outras disciplinas? Por exemplo, pode ser alguém que está buscando a certificação do ensino médio para algumas disciplinas, só que no primeiro dia. Ou que achou que foi muito mal e desistiu da prova, por qualquer razão. Então, ele tira zero, mas ele não fez a prova. O relevante para nós é quem fez a prova e tirou zero. As razões estão todas colocadas no edital e nós temos especificado essas razões. Esse motivo da banca de correção. Queria tirar uma outra dúvida. A nota de corte, o sistema vai calculando. Isso é periodicamente? Tem horários determinados? Como é que é isso? É todo dia à noite. Todo dia à noite? É divulgado a nota de corte. Ah, certo. E só mais duas dúvidas, ministro. Quando, naquela relação de cursos, engenharia entra? Todas as engenharias? Todas as engenharias. Todas. Civil, eletro, eletrônica, engenharia de alimentos. Todas. Ah, certo. E uma última questão. Não tem muito a ver com o Enem, ministro, mas eu queria perguntar para o senhor. Eu não sei se o senhor viu uma matéria que saiu sobre o professor da UFRJ, que, enfim, tem uma condenação na França por atos ligados a terrorismo e chegou a ser, em 2012, ele foi barrado, a entrada dele na Suíça foi barrada. No ano seguinte, ele veio para o Brasil e está em uma universidade federal. Queria saber se o senhor, considera preocupante ou se é preciso avaliar, reavaliar a permanência desse professor? Como é que o senhor avalia isso? Olha, eu acompanho esse caso desde outubro. Eu estava na Casa Civil, fui informado pela Polícia Federal que havia essa situação. Nós trabalhamos juntos com a Polícia Federal na Casa Civil e aqui no MEC. Identificamos, ajudamos a identificar o professor, esse pesquisador. Demos todas as informações que a Polícia Federal precisava, tipo de vínculo, contrato, etc. e eu vi que foi divulgado através da revista à época, mas como estava sob sigilo a investigação, tanto o MEC quanto a CAPES, CNPq quanto a Casa Civil preservaram integralmente a estratégia de investigação da Polícia Federal. Eu acho que nós devemos nos preocupar. O Brasil é um dos poucos países no mundo que tem, só tem oito países que me constam, que tem relação com todos os outros países que são, que tem assento na ONU. O Brasil é um deles. Ou seja, o Brasil não tem uma tradição de terrorismo e nós, por todas essas condições, nós não temos conflito com nossos vizinhos há 150 anos, aqui há uma convivência muito rica, muito, eu diria, construtiva em relação às etnias. O Brasil não consta que seja alvo de ação terrorista. Nós não nos envolvemos diretamente com nenhum desses conflitos. Mas nós podemos ser palco de uma ação terrorista, especialmente, num episódio como a Olimpíada, como foi a Copa do Mundo. Eu estava trabalhando na parte de segurança 24 horas durante todos os jogos no centro de comando e controle lá. Nós tínhamos em todos os estados, acompanhando as delegações, as personalidades, chefes de estados que estavam no Brasil. A Olimpíada é o evento de maior impacto midiático do planeta. A maior audiência de todos os eventos do mundo é a abertura das Olimpíadas. O segundo é o encerramento da Olimpíada. Então, o Brasil não é alvo, mas pode ser palco. Por isso, esse trabalho de inteligência da Polícia Federal é muito importante. Nós damos todo o apoio e qualquer indício que haja nesse sentido, as providências serão tomadas. E essas pessoas estão sendo monitoradas. e a Polícia Federal avalia se a necessidade de tomar providência, elas serão tomadas com todo o apoio nosso. Neste caso específico, nós trabalhamos aí, eu diria, mais de três meses apoiando a investigação da Polícia Federal. Eu, pessoalmente, no caso. Eu estava na Casa Civil, depois continuei aqui no MEC. Ministro, boa tarde. Luísa do Estadão. Em relação a essas redações, essas 55 mais contundentes que o senhor falou, essas indicações, essas recomendações em relação à Secretaria da Mulher vão ser encaminhadas diretamente para essas pessoas ou vai ser publicado de maneira geral no portal e tal? Ou esses relatos mais fortes, digamos assim, vão receber alguma atenção especial? Isso precisa ser a cautela que nós temos. Inclusive, o Ivan, nosso advogado da AGU e também o Ministério Público, fizeram a seguinte ponderação. Nós teríamos, nós jamais divulgaríamos a redação e o nome, mas nós poderíamos, por exemplo, mandar um e-mail dizendo, estão aqui as informações, se você quiser tomar providência, tem todo o nosso apoio. Vamos supor que o agressor tem acesso ao e-mail. O que é que pode acontecer com essa mulher? Eu não tenho segurança. Nem você e ninguém pode tomar essa iniciativa. Ela tem que tomar a iniciativa. Só ela pode tomar. O que nós estamos dizendo é que, assim como nós estamos tendo sigilo com a redação dela, a informação que ela der, por exemplo, no 180, Centro de Atendimento à Mulher, ou no Ministério Público, ou na Secretaria Nacional de Mulheres, será preservado total sigilo. A polícia, imediatamente, vai entrar, vai protegê-la. Se for necessário colocar numa casa de proteção, tem uma casa de proteção, tem um sistema de apoio psicológico. Se precisar separar a do agressor, será separada. Agora, só tem um jeito de protegê-la, ela tomar a iniciativa. Nós achamos que não é prudente nós tomarmos uma iniciativa, porque, por exemplo, mesmo o e-mail pode estar controlado. E se ele estiver controlado, nós estamos expondo e não sabemos quais são as consequências. Então, o cuidado é este. E estamos respeitando o sigilo e dando essa orientação pública. Vocês podem nos ajudar muito, os meios de comunicação, alertando, porque não são só as que fizeram a redação. Se você pegar nos últimos 10 anos, só na central de atendimento à mulher, foram 4,7 milhões de atendimentos. Então, as estatísticas são dramáticas em relação a isso. Por isso que foi o tema da redação. E é uma ótima oportunidade para a gente aumentar a proteção dessas mulheres com esses cuidados que eu acho que são indispensáveis. Ministro, só mais uma pergunta. Em relação à nota de corte, que o senhor falou que todo dia, à noite, ela vai ser atualizada. Esse sistema vai funcionar 24 horas ou ele tem, assim, a partir de que momento vão contar inscrições até que momento para calcular essa? Não, ele funciona de forma permanente e tem, evidentemente, tecnicamente, às vezes, algum tipo de paralisação para alguns ajustes. Mas, em geral, nós não temos tido nenhuma dificuldade. Hoje foi um dia bastante tranquilo para 100 mil acessos por segundo. Nós vamos chegar aí, quem sabe, já um milhão de inscritos hoje ainda. Oi, ministro. Boa tarde. Flávia da Falecção Paulo. Só algumas dúvidas. Só reforçando a dúvida da Renata e da Mariana, só para esclarecer. No ano passado, esse alto número de nota zero em redação foi porque vocês estavam computando pessoas que não tinham ido no dia da prova e que, mesmo assim, e que receberam zero porque não foram. Sim. Hoje, a gente está considerando só tem alunos aqui que foram. Só zero que foram e fizeram. Mas ele deixou em branco, por exemplo, não escreveu nenhuma linha, zero, mas ele foi. É zero. Aí ele está computado aqui. Escreveu um número de linhas mínimas, é zero. Ele simplesmente copiou o texto motivado, é zero. Entendi. Ele fugiu ao tema, é zero. Mas é certeza que essas 50 mil pessoas foram. Ele botou uma receita de macarrão, zero nele. Entendi. Botou o hino do time de futebol, zero. Então, a banca tem uma orientação muito clara em relação ao rigor na nota zero. Antes, a gente fazia um desconto da nota. Nós fomos mais rigorosos nos editais. Agora, nós separamos porque senão não tem uma informação precisa nem para você e nem para quem fez. Quer dizer, o número de quem fez o dia da redação, escreveu uma redação, devolveu uma redação, foi para a correção e tirou zero, é esse que está aí, 53 mil. E se eu sabia dizer o número de participantes do Enem desse ano, porque a gente se falou na véspera, na época lá de a menor taxa de abstenção. Vamos ver, vamos esperar concluir, porque quantas já cessaram para tirar nota? Não, eu digo participantes do Enem 2015 mesmo, não estou falando nem do Sisu. Eu não tenho aqui de cabeça, mas depois o Chico te dá. Nós temos mais de 4 milhões que já cessaram a nota nesse momento. Porque pelo que eu vi, em torno de 5,5 milhões é que tiveram a redação corrigida em torno disso. É isso, é isso. Quem teve redação, mas é o seguinte, ele teve redação corrigida, teve um que não teve a redação corrigida, mas é a participante do Enem. Deixa eu explicar por quê. Porque tem quase 800 mil que fazem o Enem para certificação do ensino médio. Esses que fazem certificação para o ensino médio podem fazer só no primeiro dia ou só no segundo dia. Mas ele não tem que ter acima de 500 pontos na redação? Mas às vezes ele já tirou em algumas disciplinas e aí faltam algumas disciplinas. Ele vai fazer, por exemplo, faltou uma disciplina, é no primeiro dia, ele vai lá e só faz aquela disciplina. Nós estamos trabalhando para tentar separar esses dois públicos. o Enem como porta de acesso ao SISU, ao ProUni, ao FIES, Ciências Sem Fronteiras, enfim, a todos os nossos programas e o exame de certificação do ensino médio. Nós estamos trabalhando para separar, porque é difícil na vida você assobiar e chupacando ao mesmo tempo. Então, talvez um exame adequado, inteiramente adequado à certificação, favoreça esse público. Nós hoje temos um único exame. o argumento de manter junto as duas dimensões é que esse aluno que está buscando a certificação pode, ao mesmo tempo, estar tentando o acesso à universidade. A vida dele ficaria facilitada. Mas nós temos muitas dúvidas pedagógicas se realmente o melhor caminho não é separar. Estamos trabalhando para separar. E uma última pergunta, vocês divulgaram ali a proficiência dos participantes, a média. E houve uma queda da média em três das quatro áreas, considerando a média dos participantes de um ano para outro. Como é que vocês avaliam esse resultado? Pequenas quedas, mais quedas, exceto em ciências humanas. Em todas as outras, houve uma queda da média em relação a 2014. O Chico pode falar mais disso, mas eu não acho que é um dado relevante. Se você pegar ao longo da história, você vê que há oscilações. Se fosse uma tendência, era preocupante, mas não é. Há oscilações. Um ano melhor aqui, outro ano melhor ali. Tem a ver também, a prova mantém um padrão de regularidade, mas ela tem oscilações. e também com o perfil, por exemplo. Então, você falou matemática, caiu a média. No entanto, é a primeira vez na história que sobe significativamente os melhores desempenhos. A prova permitiu que aqueles que sabiam mais expressassem, de fato, tudo o que sabiam. Então, eu acho que essas características explicam um pouco esse processo. Não é relevante, eu diria, a média, a não ser olhando a longo prazo como uma tendência. pequenas oscilações estão dentro do processo. Participante em pelo menos uma área do Enem este ano foram 5.810.948 participantes. Agradeço a Flávia que ela deu um furo para vocês. 5.810.948 participantes. Ou seja, que pelo menos uma disciplina ele fez a prova. Ministro, Rossana da Rede Amazônica, os dados que foram divulgados, o Norte teve 14 mil vagas ofertadas. Foi a região que teve menos vagas. Eu queria saber se existe uma explicação por que ainda tem poucas vagas ali na região, se é necessário o investimento maior do governo federal nas universidades federais e dos governos estaduais, nas estaduais. Olha, por duas razões. primeiro, porque é a região que tem relativamente a menor população do Brasil. Então, a região, a Amazônia, é uma região em que a participação demográfica é bem mais baixa. Nós temos a região sudeste e o nordeste com uma grande concentração demográfica. Então, em parte, é isso. Agora, de fato, há um atraso histórico em relação à região norte. Tanto que o nosso esforço de investimento na região foi muito forte. Eu me lembro que quando eu entrei no MEC em 2012, nós tínhamos mais doutores na USP do que em toda a região norte do país. E é uma coisa inaceitável. Por isso que nós abrimos não só muitos cursos, ampliamos os campos, abrimos novas universidades, como fizemos esforço em especial na pós-gradação ao mestrado de doutorado, para que esses jovens não tenham que se deslocar da região amazônica para estudar em outras regiões. Então, houve um grande esforço. Eu posso, depois, o Jesualdo vai te responder isso, te dar exatamente quanto foi o crescimento de vagas para a região norte nesses anos e os cursos e todas essas informações. Mas houve um esforço especial para a região norte. E esse esforço vai ser mantido? Porque acaba que... Tem que ser mantido. Como o Enem, ele é unificado, até estudantes de outras regiões procuram a região norte, às vezes, por uma concorrência menor ou alguma coisa do tipo? Não. Essa coisa da mobilidade vale para todas as regiões. Esse argumento era muito utilizado para o pessoal que estava envolvido no vestibular daquela universidade, não queria... Porque recebia uma remuneração para fazer o IT, para aplicar a prova. Então, ninguém queria acabar com o vestibular. E havia todo tipo de argumento quanto o Enem. O Enem hoje é um êxito. Facilita a vida dos estudantes. Ele pode... Ele senta hoje com a nota. Na sua época, você fez... Cada vestibular que você fazia ou você pegava o avião e saía fazendo vestibular para o jornalismo, você não tinha chance. Eu não sei se fez aonde a graduação. Em Brasília. Naquela época, era assim. Hoje, não. Ele faz um único exame, tem 280 mil vagas para disputar, 6 mil cursos para ele analisar em todos os estados, 5.555 municípios. Então, é um salto extraordinário que nós demos de oportunidade. Essa mobilidade, gente que vai do sul para o norte, do norte para o norte, isso ajuda a integrar o Brasil a conhecer a cultura. O que precisa é ter uma política específica para a região norte. Por quê? Porque preservar a Amazônia, que é um compromisso fundamental, a floresta da Amazônia, o compromisso do Brasil, é a grande contribuição que nós demos para a redução do efeito estufa, foi a redução do desmatamento, da fiscalização. Não é só um problema de fiscalizar e punir, é abrir alternativas de desenvolvimento para a região. Quanto mais pesquisa nós tivermos em relação à Amazônia, à biodiversidade da Amazônia, usar a matéria-prima da Amazônia, gerar mais valor agregado na Amazônia, gerar mais oportunidade de emprego, preservando a floresta, melhor para o Brasil, melhor para o planeta, melhor para todos. Então, o investimento em ciência, tecnologia e inovação, especialmente na Amazônia, é estratégico para o Brasil. Por isso, esse esforço da Capes, do NPQ e do MEC. Eu não sei quem é que deu o furo aí já, mas já está ajudando. Já foi para 974.151 inscritos. Inscrições, 974.151. Eu achei que isso aqui ia chegar lá à noite, já pusemos quase 100 mil nesse período. 874.151 inscritos. Inscrições, 1.974.151 inscritos. E inscrições, 1.873.845. Então, praticamente, quando a gente estiver concluindo aqui a nossa coletiva, estamos chegando no milhão. E não tocou o celular do Zé Guilherme até agora, quer dizer que o sistema está funcionando. Vai. Mais alguma coisa? Então, muito obrigado, bom ano para vocês e até a próxima oportunidade. Nós acompanhamos a entrevista coletiva do ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Ele deu informações sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e o Sistema de Seleção Unificada, o Sisu. Em relação ao Enem, o ministro destacou o desempenho dos candidatos. Quase 2 milhões de pessoas tiraram notas entre 501 e 600. e 104 candidatos tiraram nota acima de mil. Já em relação ao Sisu, o ministro informou que até as 16 horas, acabou de informar, primeiro ele falou 15 horas e depois agora 16 horas. Até as 15 horas, mais de 872 mil pessoas já tinham se inscrito no sistema. E agora, esse número já passa de 900 mil pessoas. A média é de 100 mil acessos por minuto. A matrícula nos cursos do Sisu pode ser feita nos dias 22, 25 e 26 de janeiro. São 113 mil vagas, 113 mil 521 vagas pela ampla concorrência, 97.750 pela lei de cotas e outras 16.500 pelas ações afirmativas de cada instituição. Lembrando que o Sisu é o sistema pelo qual o aluno se inscreve em instituições públicas e privadas de ensino superior para cursos de graduação por meio da nota do Enem. Ao longo dessa semana, até o dia 14, o aluno pode escolher duas opções de curso. Ele coloca na prioridade qual ele quer primeiro, qual ele quer segundo e ao longo da semana ele vai mudando a opção, pode mudar a opção conforme as notas de corte de cada curso. Assim, ele tem mais chance de saber onde que ele tem mais probabilidade de ser aprovado. Nós encerramos agora a nossa transmissão sobre os dados do Enem e do Sisu. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. out. . . . . . Legenda Adriana Zanotto